Paraíba masculina, mulher mais justiça Paraíba masculina, mulher mais justiça Oh pereira, que precisa de arrecadou Oh pereira, mulher mais justiça Oh pereira, meu valor me bloqueou Hoje eu amo uma garçomra de pequenina Paraíba masculina, mulher mais justiça Paraíba masculina, mulher mais justiça Oh pereira, que precisa de arrecadou Oh pereira, que precisa de arrecadou Oh pereira, que precisa de arrecadou Hoje eu amo uma garçomra de pequenina Oh pereira, que precisa de arrecadou Oh pereira, que precisa de arrecadou Oh pereira, que precisa de arrecadou Oh pereira, que precisa de arrecadou